Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, tô aqui com a doutora Mariana, que já deve tá tudo pra zoar o meu oi galera. Então gente, eu tô aqui hoje pra fazer aquela aplicação no cabelo, pra queda de cabelo, a mesoterapia. E aí, enfim, já tem vários vídeos aqui com a doutora no canal, já é figurinha carimbada aqui. Eu vou deixar até aqui embaixo o link dos vídeos que eu fiz a harmonização com ela, a olheira, inclusive, que a gente vai mexer aqui, né doutora? Pra dar uma revisada, porque eu emagreci, enfim. E aí, mas isso é coisa pra outro vídeo, né? É. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a aplicação do cabelo, da mesoterapia. Então já vamos direto no assunto aqui. Doutora, pra que que serve a mesoterapia? Tá. Pera aí, antes, se você quiser saber o valor, você fica no vídeo, porque a gente vai falar o valor. Então, não adianta vir aqui nos comentários depois e falar qual o valor. Assiste o vídeo, você vai ver o valor. Assiste até o final, gente. É, que a gente vai falar, né? Então vai lá, pra que que serve a mesoterapia? Conta aí. Então, a mesoterapia, ela consiste em microinjeções com alguns ativos, tá? Que a gente pode estar fazendo em todo o corpo, mas no seu caso específico, no couro cabeludo. Tá. E aí, gente, pro vídeo ficar dinâmico, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer o procedimento aqui e a gente vai batendo um papo. Vocês vão vendo o procedimento e a gente falando sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Então, no seu caso, Thiago, a gente tá fazendo o vapor de ozônio, que ele é bactericida e fungicida. A gente tá fazendo também a LED terapia, que reduz a queda e fortalece os fios. E a gente também tá fazendo a alta frequência, que oxigena o couro cabeludo e também tem função bactericida. Beleza, você falou que a mesoterapia são umas enzimas que aplicam no couro cabeludo. Mas elas servem pra quê? Então, depende do tipo de patologia que cada pessoa vai ter. Isso é importante o médico tá avaliando, tá? No caso, ela é indicada... Ela pode ser indicada pra dermatite ser burreica, pra conter o excesso de oleosidade no couro cabeludo. Aumenta a densidade capilar. Restaura os fios danificados por química. Trata também diferentes tipos de queda de cabelo. É bom também, é bacana a gente fazer pra prevenção e regressão da alopécia androgenética. Não é aquela pessoa que é totalmente... Não tem cabelo, é cal... Careca. Exatamente. Nesse tratamento, geralmente a gente faz os transplantes. Os transplantes capilares, tá? E aí, no meu caso, eu tô fazendo porque eu tô meio anabolizante, né? E aí eu tive queda de cabelo. E aí ele se encaixa com o quê? Uma alopécia, uma... E ele se encaixa com um efluvio. Um efluvio telógeno. E aí é uma prevenção pra não progredir. E não ficar calvo de vez. Não ficar calvo, é. E aí, no caso, você falou que tem vários tipos... Ela é indicada pra várias coisas. E aí é a mesma enzima que aplica ou são enzimas diferentes? Não, exatamente. O médico vai avaliar qual o tipo de queda, qual o tipo de problema que aquela pessoa tem. E ele vai indicar a melhor vitamina, o melhor antioxidante, a melhor enzima pra ser adequada naquele caso. E tem alguma contraindicação? E aí, depende. A contraindicação depende muito da questão da pessoa. Se ela tem alergia a algum componente. Por isso que é importante a consulta. Porque na consulta, a pessoa vai falar todas as suas patologias, se ela tem ou se ela não tem. É, e isso independente de idade, pode ser homem, mulher... É, gestante não pode. A gente sempre contraindica. Criança também. E pessoas que têm algum problema com doenças autoimunes. Então, isso tem que ser avaliado de caso pra caso. Ah, mas depois de uns 20 anos em diante, pode. Sim, sim. 20 anos. É porque tem algumas pessoas que, às vezes, começam a ter queda de cabelo muito cedo, né? Então, já pode fazer. Já pode fazer. Mulher também. Mulher também. Só não tá gestante. Exatamente. Gente, ó. Essa foi... Quantas sessões que eu já fiz? Essa foi a quarta. Quarta? Quarta sessão. Mas a gente deu um intervalo grande aí, né? Eu não vi. E aí, o que acontece, gente? Sobre a dor. A doutora, ela bota... É na própria seringa, não é? É uma anestésia. Coloca uma anestésia. E aí... Vai, pode falar. Então, eu vou falar que eu fiz, eu sei se doeu ou não doeu. Então, ó, gente, eu não senti tanta dor. Assim, é uma picadinha. Vou falar que eu não senti nada, que eu... Né? É maluquice. Mas, assim, é uma picadinha muito de leve. Mas, essa parte, vou até tirar a doutora aqui pra ela não se comprometer. Eu já fiz em outros lugares e, gente, sério, doeu tanto. Que, às vezes, eu tinha que falar assim, peraí, peraí, rapidinho. Deixa eu dar uma respirada. Porque não tinha um anestésico. E aí, a doutora também me explicou aqui que a agulha é diferente. Ah, eu vou pegar a agulha pra te mostrar. Ah, então, ela vai pegar a agulha lá. E aí, a agulha, eu não reparei, mas ela acha que a agulha que usaram era uma agulha diferente. E aí, gente, era muita dor porque eu tinha que ficar parando. Então, eu tô falando isso porque eu já falei sobre isso nos stories. E vocês falaram, ah, você é maluco, isso dói sim, é mentira. Então, eu tô querendo dizer. Eu já fiz num lugar que doeu muito, mas essa, qual é a agulha? Essa agulha é uma agulha mínima. Ó, tá dando spoiler aí pra você que trabalha com isso e tá usando a agulha errada? A agulha é essa. Vamos focar. Tá focando, meninas? Sacanagem. Bota sua mão aí, que a minha não tá indo. É, agora focou. Ih, meu Deus, tá sujo o batom. Tem problema não? Tem não. Então, gente, e aí, e a doutora também dentro da seringa, né, doutora? E a gente coloca também um pouco de anestésico. E tem gente que sente muita dor, porque a primeira vez que eu fiz, você, você, foi até a Jéssica que aplicou um anestésico no couro. A gente traz um anestésico tópico também em algumas situações. O desconforto, ele acontece, mas ele é mínimo em relação ao benefício que você vai fazer no couro. Não, né, gente? É uma picadinha, é suportável. E é importante ter... Quantas sessões dá resultado? Isso aí vai ser de pessoa pra pessoa tem que fazer a consulta. É, geralmente a gente faz um protocolo de cinco sessões inicialmente. Na terceira a gente já consegue o resultado, mas depende também do paciente, de estar se adequando ao tratamento, da alimentação, vitamina. E aí, em relação à quantidade das sessões, também não pode parar o tratamento no meio, por quê? Eu fiz quatro sessões e aí fiquei um tempão sem fazer e agora eu voltei e eu senti que a queda do cabelo voltou. Tanto é que você até comentou que tava um pouco mais ralinha, né? Então, gente, quando der a quantidade de sessões, faz até o final, porque senão o progresso que você teve, você pode perder no meio do caminho. Isso é muito importante, né? Porque você vai estar investindo. Então, é o seu dinheiro também. Falando nisso, agora a gente vai falar o valor. Quanto custa cada sessão? Então, cada sessão, geralmente, ela é a partir de R$350 a R$500. Aí, dependendo da quantidade, tem desconto, pacote? Como é que faz isso? Dependendo da quantidade do protocolo, a gente sempre dá um desconto. E aí, se você chegar aqui ainda falando, que você viu esse vídeo, a doutora vai te dar um jeito de dar um desconto. Tô brincando. A gente sempre faz o melhor. Ah, viu? Então, chega aqui e fala que assistiu o vídeo, que a doutora faz um preço diferente pra você. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, vai aqui nos comentários. Pode deixar aqui, que aí eu posso responder em outro vídeo, mando pra doutora, ou a gente responde lá no Instagram. Tô deixando o Instagram da doutora aqui também. Qualquer coisa, pode ir lá e fazer a pergunta direto pra ela, que é até mais fácil, né? Vai lá, pergunta a ela, que ela já te responde direto, tá bom? O endereço da clínica tá aqui embaixo, o telefone... O que mais? Acho que é isso, né? Tá tudo aqui embaixo, gente. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!